Com a palavra o vereador Sebastião Santana Júnior. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, a minha saudação, saudação a todos os senhores aqui presentes e senhoras, nosso mestre Sabará, sempre vereador, ex-presidente de essa casa, mestre Sabará, meu companheiro, e cumprimento a todos, o nosso querido Vitor Hugo, secretário de Educação, esse monstro exemplar de um ser humano e também de um administrador, se é verdade, o Fabinho da Difusora. Enfim, quero terminar aqui cumprimentando o doutor Rafael, que é o procurador da prefeitura, doutor Rafael, inclusive, te agradecer pelo apoio que nos deu na questão de averiguar a área lá do Altino Arantes, lá do Morro, onde há tempos que vem a construção do campinho, mas, infelizmente, foi verificado pelo senhor, através da procuradoria, de que é uma área verde e que não pode realmente fazer a construção dos vestiários, conforme a gente já havia planejado. Inclusive, eu tive a gata satisfação de ganhar uma verba de R$ 400 mil, que ficou à disposição do município para construir os vestiários feminino e masculino, cercar o campo, iluminar o campo, que seria, com certeza, uma maravilha, o melhor, talvez, de Batatais, fora o estado do doutor Oswaldo Escatera. Mas, infelizmente, essa verba ficou à disposição, está, inclusive, à disposição, mas não vai ser possível construir por conta de que é uma área verde. Então, não tem como, porque, para pegar essa verba de R$ 400 mil, tem que ter o número da área, o número de matrícula. E, nesse número de matrícula, consta que é uma área verde. Então, infelizmente, parou-se aí. Mas quero te agradecer pelo apoio do doutor Rafael. Bem, senhor presidente, eu quero começar, inclusive, cumprimentando, aliás, dando os meus pesares, mais uma vez, o meu sentimento, a família do senhor Jesus Contadini, o Dedu, que faleceu recentemente, essa semana, com mais de 90 anos de idade, mais lúcido, um homem que... Eu fui vicentino com ele, ele é vicentino, e tem um trabalho muito importante na nossa sociedade, na sociedade São Vicente de Paula, onde foi vicentino, acredito que a vida inteira. Então, é uma pessoa que, sem dúvida alguma, vai fazer muita falta para o nosso município. Quero cumprimentar também a família do senhor Severiano de Paula, da Associação Folclórica de Batatais, embaixador de Companhia de Santos Reis, que faleceu também, com mais de 80 anos de idade, e que muito contribuiu para a construção da Igreja de Santos Reis. E, principalmente, para o nosso folclore religioso, ele que foi um grande embaixador de Companhia de Santos Reis. Quero deixar também aqui meus sentimentos a toda a sua família. Bem, senhor presidente, eu quero também falar sobre a Festa do Leite, cumprimentar a todos que trabalharam lá, quero cumprimentar a todos, a pessoa do prefeito Juninho Gaspar, que realmente foi uma festa maravilhosa, e deu para notar que é a festa mais importante do município de Batatais e região, porque a gente viu o grande volume de gente, de pessoas, não só de Batatais, mas de outras cidades, de toda a região, na que vieram à festa. Eu notei apenas um pouco, lá no Rodeio, por exemplo, ali em volta, um pouco de falta de limpeza. Não sei por que, o que aconteceu, ficou, acho que, a comar, para tomar conta disso. Enfim, mas deixou um pouquinho desejado na questão da limpeza. Mas, no mais, só tenho para benizar a todos. e apenas dizer que algumas coisas acontecem e a gente tem que falar, porque, na sexta-feira, havia vários animais em volta ali da igreja de São Cristóvão, e as pessoas ali, que não ligou só para mim, não, ligou para vários vereadores, inclusive, ligou para o André também, que eu fiquei sabendo, depois eu vim a falar com ele, porque vários animais ali, e o pessoal preocupado em esses animais causarem algum acidente, então o pessoal ligou na guarda e a guarda disse que não tinha nenhuma viatura para ir lá, porque estava no momento de trocar o turno e que não podia ir lá. Aí as pessoas me reclamaram, liga você, Santana, quem sabe você consegue. Eu liguei, o guarda que me atendeu disse a mesma coisa, falou que não, que não podia, porque não tinha viatura disponível. Falei, olha, mas não é possível, com tanta viatura, vocês que servem tanto à polícia militar, agora não tem ninguém para ir lá resolver, não tem. Eu falei, então vou ligar para o prefeito, foi, liga o senhor, que é o telefone dele, não precisa que eu tenha o telefone particular dele. E liguei, mas infelizmente eu não consegui falar com ele. Aí liguei para o André Calçados e falei, não, Santana, já estou correndo atrás, vou até eu pessoalmente lá, porque realmente está em vista de acontecer algum acidente. Então, é lamentável. Por um lado, a gente viu uma grande segurança, um esquema de segurança muito grande, enorme, na Festa do Leite, porque eu acho que eu nunca vi um reforço policial e municipal daquele tanto, mas, num momento desse, falta, por volta de seis e meia, sete horas da noite, não havia uma viatura que fosse lá socorrer ver aquilo, coisa que no passado não acontecia. Por quê? Porque na guarda tinha um sistema da cavalaria, vamos dizer assim, tinha os guarda-cavalos, numa situação dessa, pegava os animais, levava para lá, prendia, e a pessoa para retirar tinha que recolher uma multa na prefeitura para retirar os seus animais. É assim que funcionava. Hoje não está tendo mais esse trabalho, o que dificulta muito para os munícipes, e, inclusive, depois de um fato desse, que seis e meia, sete horas da noite, não tem uma viatura para ir lá resolver essa questão, ficar os animais lá, soltos, quase que causando acidente. Então, eu acho isso lamentável, e espero que o prefeito, com certeza, chegou até ele, porque a reclamação foi muito grande, e espero que ele tome uma atitude a respeito disso. Obrigado, senhor presidente. senhor presidente.